Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Biostatística Aplicada à Saúde. Vamos continuar aqui os nossos estudos. Nessa aula eu quero começar a explicar para vocês sobre os tipos de estudo que existem dentro da ciência e é claro, quando a gente fala mais especificamente da educação física, a gente vai colocar alguns exemplos na prática, beleza? Bom, em termos gerais, quando a gente fala sobre tipo, natureza de estudo, que também você pode encontrar dessa forma nos livros, nós temos basicamente três tipos de estudos. Nós temos os estudos observacionais, os estudos experimentais e nós temos também os estudos de revisão. São esses três tipos basicamente que a gente tem em relação à ciência aí. Bom, quando a gente fala nos estudos observacionais, observacionais, são aqueles estudos onde o pesquisador, ele é um agente passivo da pesquisa, então ele não interfere diretamente na pesquisa, ele é o que nós chamamos de agente passivo, ou seja, não existe um experimento, não existe uma intervenção propriamente dita que possa, por exemplo, a gente fazer uma comparação aí a partir de algo que foi aplicado naquela amostra, naquela população, beleza? Isso a gente chama de estudos observacionais. Bom, um exemplo bem prático que a gente pode dizer de estudos observacionais são os questionários. Os questionários são estratégias, são ferramentas que são utilizadas, por exemplo, para fazer estudos observacionais. Então, por exemplo, se eu quero identificar num grupo de atletas, como que o humor do atleta está naquele momento, antes do jogo, depois do jogo, existem muitos estudos que fazem isso. Então, vamos supor, um questionário para avaliação do humor. Olha que legal. Nós temos vários instrumentos que fazem esse tipo de análise, um dos mais utilizados na área da educação física, do esporte como um todo, é a escala de humor de Brunel, o questionário de POMS, que a gente chama aí na literatura, POMS. Esse tipo de instrumento que é bem legal, por exemplo, avalia dentro de 24 domínios como que se comporta o humor de uma pessoa. Dentro do esporte, a gente pode fazer, por exemplo, uma aplicação desse instrumento antes de uma competição, depois de uma competição, antes de um treino, depois de um treino, antes de um período, por exemplo, que está vinculado aí como choque, um período de choque de treinamento, onde as cargas de treinamento são mais elevadas. Eu quero saber como que o atleta começou aquele período, por exemplo, de 7, 14 dias, depois eu posso fazer uma nova intervenção aí no sentido de aplicar o instrumento. Mas veja, não existe um experimento, algo para verificar se o humor do atleta modifica. Não, simplesmente você vai lá, entrega o instrumento, aplica esse instrumento, identifica como que é esse humor desta pessoa, deste atleta, por exemplo, deste praticante, e depois intervém novamente. Então, os instrumentos como um todo, eles são estudos observacionais. Outro que é muito utilizado, qualidade de vida, né? A qualidade de vida com os instrumentos aí que nós temos validados pela Organização Mundial da Saúde, o SF36, entre tantos outros instrumentos, eles também são instrumentos aí que avalizam a qualidade de vida das pessoas. Outro, né? O nível de atividade física. O nível de atividade física, por exemplo, identificado pelo IPAC, né? Que é um instrumento mais utilizado na área da saúde para identificar o nível de atividade física da pessoa, é um tipo de estudo observacional. Por quê? Porque você está apenas identificando, você é passivo na pesquisa, você está apenas identificando, criando um perfil daquelas pessoas. Então, beleza, eu quero saber como que é o nível de atividade física dos idosos que estão numa instituição de longa permanência do bairro X, de uma cidade Y. Então, é um estudo observacional. Sempre que você pensar em instrumento, por exemplo, humor, qualidade de vida, nível de atividade física ou qualquer outra situação como essa, né? Nível de conhecimento sobre uma doença, nível de conhecimento sobre suplementos alimentares, estudos observacionais. Por quê? Porque o pesquisador, ele é agente passivo da pesquisa. Então, tem a sua importância também, né? Os estudos que fazem observações, né? Que fazem esse tipo de estratégia, estudos observacionais. É claro aí que nós estamos pensando em situações passivas. E aí, claro que nós temos algumas formas de dividir os estudos observacionais, como, por exemplo, estudo caso controle, estudo transversal e estudo de coorte, exatamente, com dois O's, né? Então, nós temos aí o estudo caso controle, é assim que a gente fala. Por exemplo, eu parto das variáveis que podem causar um certo desfecho. Como, por exemplo, quando eu quero saber se o tabagismo tem a ver com o câncer, o tabagismo e o câncer, por exemplo, o câncer de pulmão. Então, eu parto, por exemplo, de períodos retroativos anteriores, eu acompanho esses casos anteriormente, investigo se a pessoa, ela foi fumante durante um tempo, né? Se ela praticou exercício físico ou não. Enfim, são estudos bem complexos, inclusive. Para saber se realmente deu o desfecho do câncer, se realmente o desfecho final foi o câncer. Hoje é sabido, por exemplo, que a relação entre câncer de pulmão e tabagismo é muito forte, justamente por causa desse tipo de estudo. Parte-se, então, de todo o retrospecto das pessoas para verificar se aquele desfecho, se aquele fim realmente aconteceu. Como, por exemplo, as doenças cardiovasculares com o uso abusivo de álcool, as doenças cardiovasculares com sedentarismo, é feito dessa forma. Já o estudo de coorte, é assim que se escreve mesmo, coorte, com dois Os, é o contrário. A partir de agora, eu vou acompanhar as pessoas, por exemplo, daqui a 20 anos eu vou lançar um estudo mostrando que, por exemplo, as pessoas que aumentaram os seus níveis de atividade física, depois que foram diagnosticadas com Covid-19, foram aquelas pessoas que menos tiveram casos de depressão daqui a 20 anos. Olha que legal, isso pode acontecer, hein? Será que, por exemplo, o nível de atividade física, de exercício físico, pode interferir no pós-Covid? São estudos de coorte que, mais para frente, nós vamos ver isso acontecendo na ciência. O Covid com diversos desfechos que ainda não sabemos, porque muito ainda está em especulação. Não sabemos ainda com muita clareza. Algumas coisas nós já começamos a hipotetizar com um pouquinho mais de confiança. Outras nem tanto. Outras nós precisamos ainda, é claro, entender melhor o que está acontecendo. Por exemplo, será que a vacinação realmente melhorou? A questão do recontágio? Então, tem tudo isso aí para a gente analisar ainda ao longo da ciência. Esse tipo é o tipo de estudo de coorte. O outro que nós chamamos é o transversal. Esse tipo de estudo observacional, ele é no agora. É isso que a gente chama. Pronto, você nunca mais vai esquecer. É agora. Eu quero saber como está o teu humor agora. Agora, nesse momento, como está o seu humor? Eu vou lá e pego um instrumento, como, por exemplo, o questionário de pombos, e aplico em você. Eu vou saber como está o seu humor agora. Só porque eu não estou considerando o que você passou no dia. E também não estou considerando o que você vai passar durante o dia ainda. Eu apenas estou fazendo uma análise aguda naquele momento, no agora. Então, esses três tipos são os estudos observacionais. Nós temos também os estudos que nós chamamos os estudos experimentais. Esses aqui é o que brilha, né? Os nossos olhos. Por quê? Porque os estudos experimentais são aqueles que, de fato, o pesquisador vai ser ativo na pesquisa. E nós temos muitos exemplos. Eu vou dar alguns para você. Será que um programa de treinamento de força faz aumentar a massa muscular? Então, eu vou lá e faço uma intervenção, por exemplo, de oito semanas, um treinamento de força de oito semanas. Será que é possível aumentar a massa muscular? Será que, por exemplo, um programa de treinamento aeróbico em doze semanas diminui o percentual de gordura? Então, para eu ter essas respostas, eu preciso fazer um experimento. Eu preciso fazer um experimento para saber se realmente essas intervenções, elas podem ou não ser benéficas. Mas lembre-se que, mesmo que o resultado seja positivo, depende da amostra do estudo. Quem foram essas pessoas submetidas ao treinamento de força? Foram mulheres? Foram homens? Foram jovens? Foram idosos? E aí? Então, por isso que é muito importante sempre uma atenção muito grande com a amostra do estudo. Sempre atenção com a amostra do estudo. Então, os estudos experimentais são aqueles que, na verdade, a gente gostaria de ter o tempo todo. Mas nem sempre é possível fazer esse tipo de estudo, porque isso envolve, às vezes, até muito mais dinheiro, recursos humanos também, mais pessoas envolvidas. Um outro exemplo. Será que o uso da cafeína melhora a performance? Isso é uma pergunta muito abrangente, né? Muito geral. Porque depende do modelo esportivo. Depende, por exemplo, quem são esses atletas. De qual modelo esportivo é este atleta ou esta atleta. Então, olha, amostra de novo. Por isso que é importante você sempre tomar cuidado de quem são essas pessoas que estão sendo submetidas a estes experimentos para nós conseguirmos tirar as conclusões corretas, cabíveis para aquela situação. Esse tipo de estudo, estudo experimental, a literatura sugere que o período de intervenção seja condizente com o mínimo esperado em relação a um determinado experimento. Exemplo, para ficar claro. Treinamento de força 8 semanas, será que aumenta a massa muscular? Pode ser que sim. A gente sabe que sim. A gente sabe porque a ciência já está mostrando isso. Mas será que se eu fosse submeter esses atletas, por exemplo, a um treinamento de força durante uma semana, será que uma semana vai aumentar a massa muscular? Aí acho que já não, né? Já é complicadinho. Concorda comigo? Na verdade, não aumenta. A gente sabe que não. Então, tem que ter o experimento também de acordo com a variável que vai ser analisada. Para eu analisar a massa muscular, percentual de gordura, performance, eu tenho que saber o mínimo de que essas intervenções realmente podem causar algum benefício. Lembrando que não é porque é um estudo experimental que vai ter um efeito positivo. Não. Pode simplesmente o treinamento de força não aumentar a massa muscular em um determinado grupo. Precisaria de mais tempo, por exemplo, ou de uma intervenção maior, porque esse treinamento de força 8 semanas. É quantas vezes por semana é 3 vezes? 3 vezes é uma coisa, 4 vezes é outra coisa, 5 vezes é quase o dobro de 3. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com o tipo de estudo no sentido de amostra selecionada, período de intervenção e assim por diante. E por fim, nós temos os estudos de revisão. E aí nós temos também alguns tipos bastante comuns. É a revisão sistemática. Bastante comum. Nós temos também as revisões que contêm a meta-análise. E nós temos também a integrativa. Nós temos até hoje a narrativa. Até artigos de opinião. Hoje tem de tudo, né? Mas vamos focar mais nessas duas aqui. Sistemática e meta-análise. Que são as duas que a gente mais costuma ver e são as duas que a gente mais quer ver também, né? Revisão sistemática é quando os pesquisadores, né? O grupo de autores vai fazer um compilado de informações anteriores a partir de um ponto bem específico. Exemplo. Eu quero saber se o Whey Protein, ele aumenta a força em idosos treinados. Olha a informação. Quero saber se o Whey Protein, ele aumenta a força em idosos que são treinados. Então veja. É o Whey Protein, não é a creatina. É a força, não é a hipertrofia. É idosos, não são jovens. São treinados, não são sedentários. Então os pesquisadores, quando eles fazem o estudo de revisão, eles olham para um ponto específico. Eu só vou concluir a partir desta pergunta aqui. Eu não posso imaginar, meu Deus, será que o Whey Protein, então, aumenta a hipertrofia e não há força? Aí tem que fazer uma outra pesquisa. Será que, por exemplo, há musculação três vezes por semana para o público masculino? E assim vai. As perguntas vão sendo lançadas dessa forma. Já a meta-análise é um tipo de estudo que muitas vezes já se faz com a revisão sistemática. É para mostrar, por exemplo, o que nós chamamos de tamanho de efeito, intervalo de confiança, que é uma estatística mais avançada. Realmente ela é uma estatística mais complexa. Porém, ela vai dar conclusões mais específicas sobre aquele tipo de estudo, sobre aquela pergunta específica. Então eu só posso concluir a partir da pergunta que é muito fechada e a inferência. Lembra que na primeira aula a gente falou sobre estatística inferencial. Então eu só posso fazer essa inferência para idosos treinados quando eu quero avaliar força e quando eu estou analisando esse tipo de recurso ergogênico. Outro recurso ergogênico com uma outra variável em uma outra amostra, eu não posso fazer essa inferência. Eu preciso, então, fazer outro tipo de estudo. E é aí que nascem grandes problemas. Por quê? Porque a ciência tem uma grande barreira que é transformar esse conhecimento aplicado ao senso comum. Então muitas pessoas só vão no objetivo final, só vão, por exemplo, na resposta, na conclusão. Se eu pego essa informação aqui e eu não tomo cuidado com essa informação aqui, quando eu vou passar para o senso comum e a ciência tem essa responsabilidade, a informação que é passada é que o whey protein aumenta a força. Simples assim. Ah, daí a pessoa começa a deduzir. Então se aumenta a força, aumenta a hipertrofia, aumenta a massa muscular. Não, não é isso. Não foi essa a conclusão que o artigo retirou, que o estudo retirou. Então muito cuidado. Um grande exemplo que eu posso lhe dar agora, que eu estou lembrando aqui nesse momento, é o aeróbio em jejum. Lembra do aeróbio em jejum? Feito em jejum? Que é bastante comum. Quando os estudos iniciaram sobre aeróbio em jejum, hoje já avançou bastante. Mas quando foi iniciado era com atletas. Era com atletas. Então esses atletas que são altamente treinados e tem uma fisiologia muito bem treinada, a adaptação às respostas de estratégias de jejum e de treino, de alimentação, de treino, enfim, são muito mais voláteis do que, por exemplo, uma pessoa sedentária, eles começaram a ter benefício dessa estratégia. O que a mídia fez? A aeróbio em jejum emagrece. E a pessoa que não tem esse conhecimento, ela acha que pode fazer à torta e direita qualquer coisa. Então vai pegar, por exemplo, uma pessoa destreinada, sedentária, e vai fazer uma estratégia como essa? Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Hoje a ciência vem mostrando, pesquisando com outros tipos de população, com pessoas treinadas, porém não atletas, com pessoas que são, por exemplo, idosas, mas são treinadas. É uma população especial? É, mas são treinadas. Então as coisas vão avançando. Hoje a gente sabe que é uma estratégia questionável. Vai depender muito do teu perfil metabólico, vai depender muito, por exemplo, do teu perfil psicológico, se é alguma coisa que possa motivar você a encarar melhor o dia. Então a ciência vai caminhando assim. Agora eu não posso tirar uma conclusão e inferenciar isso com uma outra amostra, se não foi aquilo que foi pesquisado. Então bastante cuidado na hora de interpretar as conclusões dos artigos científicos. Ok? Então estudos observacionais, estudos experimentais, estudos de revisão. Esses basicamente são os três tipos de grande divisão que nós temos na ciência. Existem outros, claro, né? E aqui, observacional, pesquisador, ele é passivo. Estudo de caso controle, estudo de coorte e estudo transversal. Lembra? Coorte com dois O's. Estudos experimentais, onde o pesquisador é ativo. Nós temos também algumas divisões, como por exemplo, ensaio clínico, um ensaio clínico randomizado, duplamente cego. O que significa isso? O que é randomizado? Randomizado vem do inglês random, que significa sorteio, significa ao acaso, significa aleatório. Onde os participantes da pesquisa vão sendo colocados nas intervenções de forma aleatória. Então não existe o viés do pesquisador na intervenção naquele participante. Então vamos supor o seguinte, eu quero saber se um determinado medicamento, um novo medicamento que está surgindo aí na indústria farmacológica, se pode, por exemplo, diminuir os níveis de glicose em diabéticos. Então o que eles fazem? Eles vão sorteando as pessoas para placebo, ou seja, aquele que não tem o efeito na medicação, de fato, e o experimento em si, que é o efeito. Só porque os pesquisadores não estão colocando o Joãozinho ali no placebo, a Mariazinha ali no experimento. Eles estão sorteando, ao acaso, randomizado. E por que é duplo cego? Se fala duplo cego, porque nem o pesquisador e nem o pesquisado duplo cego, eles estão sabendo o que está acontecendo. Nenhum nem o outro está sabendo. Ou seja, além de eu sortear com o pesquisador, vamos supor, eu estou pesquisando, além de sortear os participantes nos diferentes grupos, eu não sei quem está tomando o medicamento e quem está tomando o placebo, e os participantes também não sabem. Ou seja, existe uma codificação, só a empresa que fez sabe, depois, no final, é que vai ser tudo investigado. Esse, digamos assim, é o tipo de estudo mais interessante que existe, é o que nós gostaríamos que fosse dessa forma. Por quê? Porque evita o viés entre pesquisador e pesquisado, certo? E nós temos também, claro, os estudos com animais, que também fazem parte da nossa área, que nós temos muitos estudos feitos com ratinhos, nós temos estudos que são feitos até mesmo com porcos, cães, que nós podemos utilizar pré-experimentos para depois e para o ser humano. Então, na nossa área tem bastante estudo com ratinho, estudo, por exemplo, com exaustão, nas piscininhas que são feitas, existe uma academia de ratinho, existe, eles são eletroestimulados pela cauda. Então, tem uma série de coisas aí que a ciência, ela caminha em pró, claro, sempre do benefício da humanidade, sempre respeitando de forma ética, inclusive estudos com animais, tem um controle rigorosíssimo, ético, o comitê de ética é muito forte em cima disso. Então, nós temos essas divisões aí, né? E o estudo de revisão, onde nós temos aí sistemática, meta-análise, integrativa e narrativa. A integrativa, ela tenta compilar uma série de informações, mas não num ponto muito específico, ela consegue navegar por algumas populações diferenciadas da revisão sistemática. Então, aqui, eu poderia falar só sobre o Whey Protein e Force. Aí, eu posso falar na minha revisão sobre idosos, posso falar sobre adolescentes, não chega a fechar tanto. E a narrativa é simplesmente um relato, justamente do pesquisador. Então, ao fazer uma narrativa, ou um artigo de opinião, geralmente são pesquisadores expertizes naquela área ali, que já têm décadas de conhecimento de várias pesquisas. Inclusive, algumas revistas convidam os pesquisadores para lançar um artigo de opinião. Então, por exemplo, vamos supor assim, periodização do treinamento. Periodização do treinamento é algo que surgiu já há mais de 70 anos, de forma científica, e desde lá nós temos pesquisadores que estudam isso há muitas décadas. No Brasil, aqui, a partir da década de 70, 80, e nós temos caras que estudam isso desde a década de 70, 80. Então, tem 40, 50 anos aí de estudos. E aí vem uma revista importante, de alto fator de impacto, fator de impacto 5, 10, 15, e pede, ó, senhor, senhora tal, você pode fazer um artigo de opinião sobre os 30 anos de periodização do treinamento no Brasil? E aí o autor vai lá e escreve uma elegante revisão e a revista já publica imediatamente. Então, são os expertizes, né? São as pessoas, os pesquisadores e as pesquisadoras que dominam com muita maestria aquele determinado conteúdo. Beleza? Então, fechamos essa aula aqui sobre os tipos de estudo, ok? No próximo vídeo, a gente continua aí estudando muito mais coisas interessantes que nós temos aí, tipos de variáveis, aí vem as medidas de posição, média, mediana, moda, dispersão, desvio padrão, coeficiente de variação, variância, e tem muita coisa bacana aí. Até as historinhas eu vou contar pra você da importância que a gente tem aí da matemática, não só pra educação física, que eu já expliquei pra você nos vídeos anteriores, mas também na vida como um todo. Beleza, então? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!